Em Irati, no centro-sul do estado, está o primeiro colégio florestal da América Latina. Lá eles produzem um milhão de mudas por ano. Primeiro colégio florestal gratuito da América Latina, o Centro Estadual Florestal Presidente Costa e Silva, em Irati, na região centro-sul do estado, atende 350 alunos, em um terreno de 170 hectares. O viveiro da unidade funciona como sala de aula e tem capacidade para produzir um milhão de mudas por ano, processo acompanhado pelos estudantes. Além da base técnica que eles têm na produção de espécies comerciais, pinos, eucalipto, erva mate, também tem a produção de essências nativas. E agora está uma febre das agroflorestas, porém isso há 50 anos o colégio ensina, dentro dos seus componentes curriculares, o sistema integrado de produção, sistema de conservação de áreas naturais, sistema de regeneração e recomposição de áreas degradadas. Então isso faz com que aflore ainda mais a essência do colégio florestal, tanto na produção de nativas comerciais, espécies nativas com exploração comercial, com suas essências madeiráveis e não madeiráveis, como das espécies de produção de papel celuloso e madeira serrada. O conhecimento técnico de base científica, ele está dentro de uma integração com o ensino médio. Então todas as nossas disciplinas da formação geral básica, elas têm um cunho já direcionado para formar esse aluno com uma visão da sustentabilidade, uma visão social, uma visão empreendedora e uma visão que possa trazer para ele essa área como um projeto de vida. O contato dos estudantes com o viveiro começa desde a primeira série do ensino médio. E a gente saber que de uma forma ou outra a gente está ajudando, a gente está criando, está plantando cada vez mais e inovando as áreas verdes, preservando tudo. Então é uma sensação de muito orgulho. Você consegue ver o teu pequeno esforço rendendo lá na frente e posteriormente virando o que a gente tem, que são os talhões de pinos, já com cinco, seis anos. Elison Girardi se formou na unidade, fez mestrado e doutorado. Ele voltou para o colégio como professor e hoje é coordenador. Eu sou a prova viva de que a escola dá certo, que a escola é importante na vida das pessoas. E hoje grandes empresas do setor florestal estão vindo aqui na escola em busca de mão de obra. Os âmbitos deillä atenção estão vindo aqui na escola em busca de mão de obra. Eu sou a prova viva de uma escola em busca de madeira.